Música Bom galera, vocês vão aqui na primeira cena Aqui ó Eu já botei o azulejo Você vai em adicionar efeito Vocês vão procurar Movimentar e transformar E vamos procurar pelo auxiliar Pronto Aqui vocês vão aqui no Vão agitar o auxiliar pra cima Aqui ó Pronto Vocês vão em ângulo Vocês deixam em 99 Pronto Aqui em frequência Aqui ó Frequência Vocês deixam Em 0 Você marca e arrasta Do lado final E você aperta no começo Também Você arrasta aqui Aí você bota o gráfico E em magnitude Aqui ó Você bota 0 Marca Final E você deixa no máximo E bota no começo O diamante Aqui ó Aí você deixa esse gráfico aqui Pronto Aqui vocês vão adicionar efeito Vocês vão procurar Movimentar e transformar de novo Vocês vão pegar o deslocamento aleatório Vocês apertam aqui Vocês arrastam Quer dizer Pronto Deixar em cima do auxiliar Pronto Agora você vai no deslocamento aqui Deixar 0 E vocês podem deixar 200 ou 300 por aí Se vocês quiserem Aí pronto Vocês Arrastam aqui Começo E pronto Você bota esse gráfico Pronto Vocês vão Adicionar efeito Vocês Vão procurar Vou movimentar e transformar E vão achar o balanço Aqui ó E pronto É Vocês deixam aqui Vocês mexem aqui Se fizeram Você Bota 4 aqui Nas duas Negativo e positivo Aí Consegui Aí vocês marcam Deixa uma no começo Assim É 4 Aí A do final Você deixa 0 Mesmo Aí Você faz a mesma Coisa No Angulo 2 Aí Pronto Aí você Deixa esse gráfico Aqui Aí vocês Copiam Aqui Vocês Criam Um Negócio Aqui O Rectângulo Aí Vocês Vão Deixar Quando Vocês Quiserem Botar O Shake Copiar O Shake Eita Boa Digitada Aqui Pronto Aí vocês Copiam O Shake Aqui Tirem Vocês Vão Fazer O Que Tirem Esses Negócios Aqui Aí Vocês Vão Tirar O Azulejo Porque Já tem Lá O Azulejo Aí Vocês Vão Copiar Os Efeitos E Vão Colar Nessa Cena Aqui Tire O Montel Blue Aqui Aí Vocês Vão Configurar O Montel Blue Aqui Angulo E vai Nessa Também Que é a procura Pela Montel Blue Aí Vocês Deixam Assim Aí Pronto Então Galera Esse É O Shake Aqui Do Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Que É Primeiro Tutorial Com A Minha Voz Desculpa Se Eu E Mas É Isso Valeu Fui É Tanta Graça Lá Fora Passa O Pelo Sei Vão É